Abertura Abertura Vem Me faz feliz Por um momento apenas Fala de amor Das coisas mais amigas E diz que eu sou O bem da tua vida Vem Mente pra mim Mas diz Coisas bonitas Fala de tudo Aquilo que Acreditas Me faz sonhar Ouvindo A tua voz Vem Viver comigo As horas mais serenas Fazer Poesia ou Coisas sobre cenas Pra me beijar Ou me agredir Estou aqui Vem Vem Porque a saudade Amarca em minha boca Na solidão Por Deus Por Deus Por Deus Fazer Fazer Vem Vem Arranca Arranca as etiquetas Rasga o peso Mas vem Por Deus Pra me fazer Feliz Vem 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 Vem